Abertura E Jean Souza Ultra promoções e Pontes promoções é hora de receber Ele, pipocado Estourado O vaqueiro Atualizado Manu, Manu Manu Valter Abertura Abertura Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mesa grande, muita mulher do meu lado Só quem tá desmantelado, eu quero ouvir Eu quero ouvir Não vou parar de beber Nem que minha família brigue Meus amigos que brigam, mulher, bispo síndico Não vou deixar de ir pra cá Que prazer Nessa terra maravilhosa mais uma vez Obrigado pelo carinho de todos vocês Obrigado, fã do coração O que seria do vaqueiro sem essa rapaz É da massa Só a galera desmantelada que acompanha o vaqueiro Obrigado, meu povo Quem se abicanda Quem chora ama hoje Pra mim passou o tempo ruim E o que? Quem chora ama hoje Pra mim passou o tempo ruim Agora é Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falando em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Quem sabe cantar com o vaqueiro aí Pra mim passou o tempo ruim Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falando em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo dúvidos Coração teimou, só dá de sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo dúvidos Quem sabe canta, canta, canta Quem sorria hoje chora E o seu começou agora Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Vai, não vai Eu quero ouvir minha rapazana massa É claro que eu tô papai E não me dê fortes promoções E que essa vez eu tô bebendo E que essa vez eu tô na parra E que essa vez eu tô com outra E que essa vez eu tô com outra E que essa vez eu tô Não tô te atendendo porque tô fazendo amor Mas foi você que interpretou Tá querendo saber de mim o que aconteceu E que essa vez eu tô bebendo É claro que eu tô Essa vez eu tô bebendo E que essa vez eu tô com outra E que essa vez eu tô com outra E que pra pê-se de voltar amor Tô pegando o dedo Tô daquele jeito E o quê? Tribuindo beijo Distribuindo beijos Sem moderação Mas foi você quem terminou Saiu dizendo por aí que nunca me amou Mas como assim? Que papai é assim de voltar na moto Tô, tô, tô pegando mesmo Tô daquele jeito Distribuindo o beijo Salve a garotação Bora, beijinho, baqueiro velho Quero que em que, em que, em que Quero que em que Bora, compadre, vá-te embora Quero que em que, em que É tudo nosso, é do patrão papai Vem pros braços do vaqueiro Vem novinho Quem sabe canta aí É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Brasil, meu amor! Alcim, Alcim! Para meu rir Fiz a Calvin Klein, meu corte é meu tênis Lupa da Raibã curtindo na porta de calhene Chegou na balada, meu bem acredite A mulherada e doida no meu cartão sem limite Desce um roi, alça no outro, um homem, meu chandão Deixa a mendiga ou jeta aí pra conta do gração Fiquei a baixa luz e deixo meu cordão brilhar Minha novinha nora vem a gente assentar Ela só tão de olho é no poder aquisente O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Camisa Calvin Klein, minha corte é meu tênis Lupa da Raibã curtindo na porta de calhene Chegou na balada, meu bem acredite A mulherada e doida no meu cartão sem limite Desce um roi, alça no outro, um homem, meu chandão Deixa mil de gojeta aí pra conta do gração Fiquei a baixa luz e deixo meu cordão brilhar Minha novinha nora vem a gente assentar Ela só tem a estacus, ela tão de alemão Ela só tão de olho é no poder aquisente Bora, meu zé! A mulherada e doida no meu cartão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão E o poder do dinheiro conquistando o coração é do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É o poder do dinheiro conquistado o coração Sempre rola uma dergue, uma amiga fofoqueira Falando da minha vida, gente será nem menina Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela vem com o seu cachorro Mas eu não vivo sem você E você não me disse em mim E eu quero ouvir Eu afronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história, ela dá Eu afronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história, ela dá E eu sou um vagabundo E não devora que esse louco Me chora que eu vou ao show Manda um abraço, rapaz, é da Coca-Cola Passaginho A gente briga e separa E o quê? Sempre rola uma dergue, uma amiga fofoqueira Falando da minha vida, gente será nem menina Mas eu não vivo sem você Mas eu não vivo sem você Ela vem com o seu cachorro Mas eu não vivo sem você Alô, já, pessoal, galera da Tapa de Carneiro Eu afronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história, ela dá E eu sou um vagabundo Eu afronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história, ela dá E eu sou um vagabundo E eu sou um vagabundo E eu sou um vagabundo Para comparecer Essa é uma velha história de uma flor E o beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono As olhas caídas no chão A estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E a vida apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela é na flor, mas linda do jardim A única que suportou Merece com o seu amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor Um dia amanheceu tão lindo E eu dormi e acordo e sorriu Sucesso, bebê, cabarela, minha nossa! Essa é uma velha história de uma flor E o beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as olhas caídas no chão A estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E a vida apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela é na flor, mas linda do jardim A única que suportou Merece com o seu amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor Um dia amanheceu tão lindo E eu dormi e acordo sorriu Pra rapaz é fofinho, Márcio Ferreiro E a cantava e maravou Essa equipe é diferente Bora, papai E a equipe é bem docinho, papai Sucesso, Manu Valter Márcio Ferreiro Márcio Ferreiro Márcio Ferreiro Vem cá, maté, solado Fringão, baldo Esque-G Vem cá, maté, solado Fringão, baldo Esque-G Fiz uma boate no meu caminhão É só condição Depois que colgado na conversão Vou curtir a dor de dentro do meu caminhão É muito pega-pega É muito beija-beija As minhas chão tomando Banho de cerveja Carra no caminhão É só desmatê-lo Tem mano rodega Dando a balada do rock As minhas chão tomando Banho de cerveja Carra no caminhão É só desmatê-lo Tem mano rodega Dando a balada do rock Bora simbora, meu compadre Alô, colora Alô, turca Segura aí, turquinha Valeu, compadre Valeu, bicho Morena, não passa da minha frente Nossa, você vai ao chão Toda hora do mundo Vai, uuuh Pegada de vaqueiro Sinto fazendeiro Fecha de vaquejada Elas sabem que eu sou o primeiro Cadê o botão no chão? Olha, boa no coração E elas que tiram rodas Em cima de um paredão Hoje tem vaquejada Eu já tô correndo lá lá E a fecha só começa Quando que, meu povo? Eu quero ouvir, vai! Começou e o relógio Para, eu tô sem hora de acabar Tá só na minha mesa Ela só bebe hoje e paz O chicote vai estalar Tá só na minha mesa Ela só bebe hoje e paz O chicote vai estalar Rapaz, é da Cia Juninho aí Oh, oh, oh Isso aqui é diferente, papai Ô, compadre! Manda um abraço A galera lá da Bahia Alô, Juninho Rapazes, ela toda aí Manda um abraço Os amigos Lucas Serra Galera marcando presença aí Tem vaquejada em Serrinha Na minha Bahia Tem manovalta Chicote vai estalar, papai Manda um abraço A galera do Brejo Santo Tem vaquejada no Brejo Santo Tem o vaqueiro manovalta Bora, compadre, Ivan Landinha A galera toda Aquele abraço aí Alô, Natinho Lins A galera do Bem Mais Tá marcando presença aí também Tem vaquejada no Bem Mais João Pessoa Tem manovalta, meu compadre Manda um abraço Arvazes, ela dá Óticas, perna! Por que você não vem e deita aqui do meu lado? Acenda a luz da noite Pra você, cara, acorda a luz Voar no mar de estrelas E desenhar o infinito Sem briangas de amor Desde o que nunca foi dito E você não volta mais Tempos que ficou pra trás Fotos e recordações De maneras e verões Júrias de amor sem fim Se não ser tão ruim Amanheceu E no meu sonho Teu sorriso me chamando Eu vou voando Eu vou voando Amanheceu E no meu sonho Teu sorriso me chamando Eu vou voando Eu vou voando Por que você não vem e deita aqui do meu lado? Acenda a luz da noite Pra você, cara, acorda a luz Voar no mar de estrelas E desenhar o infinito Dizem o que nunca foi dito E isso que não volta mais Tempos que ficou pra trás Fotos e recordações Primaveras e verões Júrias de amor sem fim Se você é tão ruim Oh, oh, oh Amanheceu E no meu sonho Teu sorriso me chamando Eu vou voando Eu vou voando Amanheceu E no meu sonho Teu sorriso me chamando Eu vou voando Eu vou voando Mano abraço a rapaziada do Mar, seja o Curutu É nóis papai Chama pai Se uma canção me lembrar Troque o CD, não ouça mais Se o meu fome me recordar Troque de marca, não use mais Pra quem me trocou Por um outro alguém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade O coração vai me desejar E te deixa louca de saudade Eu quero ver então Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade O coração vai me desejar E te deixa louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se em algum lugar me lembrar Troque de rota Não passe lá Se o filme me recordar Troque o canal É só desligar Da quem me trocou Por um outro alguém Ei, morena É o que te convém Você também, galega Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade O coração vai me desejar E te deixa louca de saudade Eu quero ver então Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade O coração vai me desejar E te deixa louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração A vaqueira é uma atualizada aí, bicho Vai rir Manda um abraço aos amigos Netinho Lins, o famoso bem bem O homem é quem tá com a reina do vaqueiro, mano, volta agora aí Vai Netinho Lins, um abraço, papo Todo mundo sabe que eu vim do território Me criei na fazenda, sou matou, sim senhor Escuta a ironia, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a boi com a mão Aqui é diferente, nós derrubamos a boi com a mão Esse é meu cavalo, esse é meu cartão A letra de gravar de ouro vem aqui no meu portão Mulhera de loucaço, quando sigo na cidade Deixou-se calouco, porque já sabe que o vaqueiro Tá atualizando o vaqueiro, vira o playboy O vaqueiro tá estourado Bora, Johnny Praia Vaqueiro, atualizando o vaqueiro, vira o playboy O vaqueiro tá estourado Olha a foto do Johnny Praia, telefona Tá estourado, papai Tá, bora, olha É modelo, bora, bora Todo mundo sabe que eu vim do território Me criei na fazenda, sou matou, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a boi com a mão Escuta aí doidinho, respeitamos a mão Aqui é diferente, nós derrubamos a boi com a mão Deixou-se calouco, porque já sabe que o vaqueiro Tá atualizando o vaqueiro, vira o playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro vira o playboy O vaqueiro tá estourado Deixou-se calouco, porque já sabe que o vaqueiro tá estourado O vaqueiro vira o playboy Alô, cabeça Pedro Mota Manda um abraço pro empresário Pedro Mota Nosso amigo Netinho Lins Seja bem-vindo à empresa Fortes Promoções Que Deus abençoe esse novo projeto agora Por quê? Rapaz, Pedinho chorou agora Pedinho fofinho Viu a mulherada aqui Homem, é muita mulher bonita Com todo respeito Tudo bom, meu bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia? Solta o boca nas antigas aí, vai! Tchau, papai! Vamos tomar cana que amanhã ninguém trabalha Amar seus defeitos Eu mudo de casa, caso você é bom Rímel, não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mudeu forte, tem que ter os cabelos Você faz moda sem seguir, oh Deus Você usa joia, se a joia é você Quem sabe gada? Isso aqui é o povo de gada Existão de parabéns Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Oh mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem Quem sabe canto, eu quero ouvir Rainha desse vaqueiro Você só me faz um bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Alô, Boca, Boca, vem cá, Boca, faz a boca Aquela mulher ali, ó Aquela de óculos Joga lá a voz do Queslo Ela e a mulherada toda ali ao redor Vai tomar cara Eu digo assim, meu padre Alô, Boca, vai Bruno Barros lá Manda pra Bruno Barros lá, levantando a mão lá Aí Eu digo assim, ó Quem tem uma mulher ruim, levanta a mão que eu quero ver aí Se ela estiver do teu lado, canta assim pra ela Vai Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Quem sabe canta Por isso me trata assim Tem coração leviano E faz o que quer de mim Quem sabe canta Oh, Mulher Ruiz Comparo Zé Os meninos pediram aqui na frente Dá um si bemol aí Dá um si bemol aí Vocês foram buscar lá no fundo do baú, não foi? Tem a música dos meus amigos Cirino e Cirano Que é amor de rapariga, né? Aí eu fiz uma continuaçãozinha E a rapazada aqui da frente Os meninos estavam lembrando aqui E é mais ou menos assim, vai Zé Atenção, Mulherada Um conselho, viu? Cuidado que não se apaixone por vaqueiro Não, que o vaqueiro é bicho danado Mas também quem sabe da carinha boa é o vaqueiro Vai! Olha o negocinho! Vaqueiro só presta com duas raparinhas Por toda a vida Uma para lá, vai passar Pra ficar em casa, fazer o jantar E a outra para beber e levar O seu carro em casa Quando o bebê ficar Seguiu! Amor de rapariga que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não Só existe paz Ela não é certa, tu também não é É a joia, a pobre filha, a mulher Não é estressada como você Não é a minha chave, entende o que quiser Amor de rapariga é muito bom, é bom demais Passar fim da minha vida, eu tô correndo atrás Amor de rapariga é muito bom, é bom demais Passar fim da minha vida, eu tô correndo atrás Amor de rapariga é muito bom, é bom demais Só cuidado no dinheiro, vô papai Que não é brincadeira não Tem um amigo meu aqui que eu vou dizer uma coisa Não vou nem contar a história dele Senão eu vou chorar aqui Chama papai! Vamos embora, biju! Obrigado meu compadre Aí eu digo assim Tô virado já tem seis dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Ouço o que eu nunca falei Ouço o ícone Quando foi o desenhista da balada dessa minha solteira Eu sosseguei Por derrota e os meus planos do que eu tava procurando Eu achei Quem sabe que eu quero ver Se quer cinema, eu sou papo e ferro Quem curte balada já tem seu raqueiro Vou ficar em casa Vou ficar em casa, vou arrepender Dividir comigo o seu brincadeiro Nessa vida, agora somos dois Três, três, dois Quando você quiser A partir de hoje Tu sou um homem e eu sou a mulher Alô, Júlio Farias Julião Mote E a Sousa MC Aves Outra aprovações Podem os aprovações Óticas Mirna Galera aí das Óticas Mirna Tô virado já tem os seis dias Tô bebendo o que está mais em mim Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Quando foi o desenhista da balada dessa minha solteira Eu sosseguei Onde é a rota e os meus planos do que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou papo e ferro Quer curtir balada já tem seu vaqueiro Vou ficar em casa o meu tempo inteiro Dividir comigo o seu brincadeiro Nessa vida, agora somos dois Se quer cinema, você quiser A partir de hoje Eu sou um homem e eu sou a mulher A partir do 95 FM Eu tô duvido, camarada, bebê E não ligar pra namorada, pra amante Quem ama de verdade Já não se controla Quem ama de verdade Quando bebe, liga e chora Dia 6 de agosto Vem Acarim, meu Rio Grande do Norte Demando roda e pedindo a gajar Rapazes, ela tudo que abraça Dizendo os tantos planos Mas numa noite dessa questão de sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe, não lembra de mim E nem senti saudades Quem ama de verdade Liga pra dizer que quando bebe, liga Já não se controla Quem ama de verdade Quando bebe, liga e chora Quem ama de verdade Quando bebe, liga Liga pra dizer que quando bebe, liga Entre um mal e outro Já não se controla Quem ama de verdade Quando bebe, liga e chora Mariano Cedês Gravando tudo ao vivo Equipe vivendo Só de farra Dizendo os tantos planos Mas numa noite dessa Ela resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe, não lembra de mim E nem senti saudades Quem ama de verdade Quem ama de verdade Quando bebe, liga Alô, Adriana e vaqueira Estourada Para o Valério Aquele abraço Para o velho Quem ama de verdade Quando bebe, liga Liga pra dizer que quando bebe, liga E entrou na lião Já não se encontrava Alô, Júlia Morte E entrou na lião São vocês E o resto é conversa Vamos embora Bora, meu Zé Chama aí na grande Ré sustenido Rézão sustenido aí Vai Aô, paixão Vamos Vamos, Júlia Morte Aquilo abraço, irmão Vai Segurei, segurei, segurei Segurei, segurei, segurei Meu amigo já chegou Eu já recebi aqui na comunicação Julián Chegou, né? Então prepara aí o pedestal aí Com o pai de ré Que ele vai cantar e tocar comigo Julián Morte, papai Puxa, meu Zé Então vem pra cá Alô, boca Prepara aí, papai Prepara o microfone pra Julián aí Já tá aí Aí tá certo Puxa, Zé Isso é polícia que eu separei recentemente E de paixão eu tô doente Será que o Senhor me interessa? Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no carro Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amargo Agora são em pedaços Mas compreenda, por favor O meu amor me deixou E seu polícia é quem eu separei Que é sentimento E de paixão eu tô doente Será que o Senhor me interessa? Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Me afogando no álcool No som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amargo Coração em pedaços Mas compreenda, por favor O meu amor me deixou Manda um abraço Manda um abraço, Alza Manda um abraço, equipe As autoridades Manda um abraço Mandar um abraço aí Bora, mano Pimentel Galera toda Aquele abraço aí Camutão Meu Pernambuco Paulo Antônio Lula Veíris Grupo Maria de Lourdes É nós, papai Meu amigo Netinho Lins Marcando presença aí Julião Montes Chega pra cá, macho véi Meu compadre Cantor, compositor, sanfoneiro E empresário Meu amigo Julião Montes Aquele abraço Meu Vem de gato Vambora Agora é o seguinte Essa canção tá no DVD do Mano Walter Foi feita pra mulherada Que gosta de curtir a vida Numa boa A mulherada livre Desimpedida aí Que não deve nada a ninguém Tá massa Beba mais Beba mais, mulherada Vambora Barulho Beba mais, beba te faga, menina beba Beba mais, beba te faga, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Beba mais, beba te faga, menina beba Biba mais, biba de vaga menina, biba Biba mais, biba mais, biba mais, biba mais, biba mais Vamos! Biba mais, mulherada Com moderação, né? Biba mais, vale que eu vou a mexida que eu gosto Óbvio Ela só quer, só pensar em beijar Ela só quer, só pensar em beijar Ela quer farrear, nem rir Depender de gostar, me dar livremente Ela só quer, só pensar em beijar Ela só quer, só pensar em beijar Ela quer farrear, nem rir Depender de gostar, me dar livremente Ela não resistia ao som grave de um paredão Tá louquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resistia ao som grave de um paredão Tá louquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo, mas copa na mão Ei menina! Biba mais, biba devagar menina, biba Biba mais, biba devagar menina, biba Biba mais, biba mais, biba mais, biba mais Vamos! Biba mais, biba devagar menina, biba Biba mais, biba devagar menina, biba Biba mais, biba mais, biba mais, biba mais Brasil! Biba mais, biba mais, biba mais, biba mais Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear E depender de você a vida livremente Ela não resistiu, é só um grave de um paredão Tá louquinha, mas já me nasce toda ação Desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resistiu, é só um grave de um paredão Tá louquinha, mas já me nasce toda ação Desce até o chão Ela perde o juízo, mas copa na mão Beba mais, beba devagar menina Beba mais, bota devagar menina Beba mais, bota devagar menina Beba mais, bota mais, bota mais, bota mais Vamo! Agora preste atenção nessa canção Que ela também tá no DVD E tá vindo aí Lançamento pela sombra Aquela música, papai Apaixonada Que tá no DVD do Vaqueiro Manovalter Vem aí, planeja a inversão music Isso aqui é uma canção de verdade, viu menino? Vai Escuta aí, menino Hoje eu me acordei com uma mensagem Seu ciúme disfarçado de bom dia Já tá de 100 batida, papai? Três, né? Show, papai Show, papai Quem se apaixona pelo Vaqueira Que vai sofrer Porque esse Vaqueira é desmantelado Gosta da vida do gano Eu fui criado feito um bicho do mato Não sabia o que era farra Só cuidava lá do gado Papai falou que eu era pra vir pra cidade Fazia faculdade e vira advogado E ele não sabe que eu mudei Foi de esquema, farra Hoje é meu levo Não consigo mais me segurar E na balada Sou uma grande sensação Matejo logo o coração Da gata que eu vou pegar E a inveja do freio Pagé é de fato Porque a mulherada gosta É dobro desse chamado Quem se apaixona pelo Vaqueira Que vai sofrer Eu acho engraçado Porque esse Vaqueira é desmantelado Gosta da vida do gano Forró, mulher e caça Quem se apaixona pelo Vaqueira Que vai sofrer Eu acho engraçado Porque esse Vaqueira é desmantelado Gosta da vida do gano Forró, mulher e caça Vem que vem nessa representação de Natal Vem Leozinho ao lado de Gabriel É a dupla que representa as gêmeas rodas Bora Gabriel, bora Leozinho E foi criado, feito um bicho do mar Todo não sabia o que era farra Só cuidava lá do gato Papai falou que eu era pra vir pra cidade Fazer a faculdade e virar advogado Ele não sabe quem foi de esquema Parra hoje é problema Não consigo mais o segurar E na balada sou uma grande sensação Atinjam logo o coração Da gata que eu vou pegar E a inveja do freio Pagé é de fato Porque a mulherada gosta É dobro desse chamado Quem se apaixona pelo Vaqueira Que vai sofrer Eu acho engraçado Porque esse Vaqueira é desmatelado Gosta da vida do gado Forró, mulher e caça Quem se apaixona pelo Vaqueira Que vai sofrer Porque esse Vaqueira é desmatelado Gosta da vida do gado Forró, mulher e caça Vem aí a vaquejada Valeu, biju Atenção, vaquerama Os vaqueiros aí que faltaram correr Falta só um rodízio aí Para o rabo da gata A galera agradece aí Rapaziada da organização São pares Alô, Fadinha Um abraço Rapaziada da band, né E Fadinha junto e misturado Rapaziada da Vaqueirama aí Os meninos que não correram Falta só um rodízio Para o rabo da gata, viu Agradece a organização O pares é mandar um abraço A turma do curral Rapaziada da comissão Rapaziada da locução Aí aquele abraço Um abraço, mano, volta Tamo junto e misturado Hoje eu vi aí tocando aí no som Rapaziada chamando a boiada E o mano volta tocando aí no som da vaquejada Obrigado, obrigado, DJ Obrigado, locução Rapaziada, todo aquele abraço aí Em nome de fontes, promoções Vodca e eslova, mistura que eu gosto Ei, da forração Bora, Zefinho, bora Heloísa Os bifes do ano, volta aí com a gente Cheiro pra vocês, bora, Clarinha Estou separei na data de 100 Escolhi o carro que vou sair Liguei pra Joque, liguei pra Dani E eu separo o handbook e o litro de ouro de paz Eu separei na data de 100 Eu escolhi o carro que vou sair Liguei pra Joque, liguei pra Dani Os bota-bonecos de macai Verreiro, cheiro pra vocês Senta aqui E senta aqui E no calinho tamanha 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 Ha, 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 ha E senta aqui E no calinho da manhã Eita, Sérgio Eita, Barrojão Beijo Bora, Fadinha, meu amor Já separei Feliz aniversário, tudo de bom pra você Liguei pra Joque, liguei pra Dani E preparo o Red Bull e um litro de ouro de paz Vou separei na tarde sem Eu escolhi o carro que vou sair Liguei pra Joque, liguei pra Dani E preparo o Red Bull e um litro de ouro de paz Senta aqui E senta aqui E no calinho da franquina, galera E no calinho E no calinho da manhã Senta aqui 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 E no calinho da manhã Eita, Barrojão Mariano C10, gravando o mundo ao vivo E vivendo só de barrojão Me do pra você E da Barrojão E no calinho da manhã Vai fazer um chômulo E no calinho da manhã No calinho da manhã E no calinho da manhã E quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo, mas que nunca é mais sou eu Você só me ligava na segunda-feira Me dava uma canseira, mas como diz o ditado O dia queimado você se queimou E a mulherada solteira de porras Não ouve, solta a voz, canta pra mim, diz aí vai Quando você me liga Pra você ouvir o barulho da macharada Eu tô na barra, eu tô solteira Quando você me liga Pra você ouvir o barulho da macharada Eu tô na barra, eu tô solteira E você em casa acha uma vez E quando eu te quis, você não mereceu Você só me ligava na segunda-feira Mas como diz o ditado No dia queimado você se queimou Com o próprio veneno Pra você ouvir o barulho da macharada Eu tô na barra, eu tô solteira E você em casa só chupando neve Eu tô na barra, eu tô solteira Só chupando neve Para aí, Lô Para o Jefinho Eita, porra, Zé Em nome de fontes, promoções Pode cair jogo, a mistura que eu gosto Quem sabe canta pra mim aí, vai Às vezes acho que devia te dizer Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Corras novas, quem souber, canta pra mim Solta a voz, diz aí, vai O nosso santo bateu Amor da sua vida sou eu E tudo que a mil hoje é seu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que a mil hoje é seu E o fim não precisa rimar Meu metal é show Em nome de fontes, promoções Pode cair jogo, a mistura que eu gosto As vezes eu acho que devia te dizer Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que a mil hoje é seu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu Obrigada O amor da sua vida sou eu E tudo que a mil hoje é seu E o fim não precisa rimar É, doutor Luciano Sama no Valdeu Viva Fadinha, meu amor Feliz aniversário Tudo de bom pra você Eu te amo, tá? Vem Vem na maldade Com vontade Chega e encosta em mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Pega a ti Pega Eu tenho o tiro certo em você E disso aqui eu faço acontecer E tem que ser assim pra me acompanhar Já chega então, vem Eu não sou de fazer muita questão Mas eu vou ficar na sua mão Arrasa, fadinha E pra te dominar Eu vou continuar E pra te finalizar Cara, volta por cima Não vou parar até te ver Vem na maldade, incomodado Se encosta em mim Me pegue Eu tenho tiro certo em você E deixa que eu faça acontecer E tem que ser assim pra me acompanhar Já chega então, vem Eu não sou de fazer muita questão Mas eu vou ficar na tua mão Não pode vacilar E pra te dominar Eu vou continuar E escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver Virando Ah, 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 ah Não pode vacilar É não vai voltar Mariano C10, gravando tudo ao vivo Durante fontes, promoções É não vai voltar Eu sofro de ressaca, mas eu morro de amor Eu sofro de ressaca, avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Eu sofro de ressaca, mas eu morro de amor O nome dela é a manilha, furacão, cheiro gata Que o mundo luda, não adianta, passa o tempo que passa Eu tenho certeza, o mundo vai girar E ainda nessa vida, você vai me pagar Eu sofro de ressaca, mas eu morro de amor Eu sofro de ressaca, avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Nenhum vergonha virou felicidade Sofro de ressaca, mas eu morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Que o mundo luda, não adianta, passa o tempo que passa Eu tenho certeza, o mundo vai girar E ainda nessa vida, você vai me pagar Eu sofro de ressaca, avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Eu sofro de ressaca, avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Eu sofro de ressaca, avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Eu sofro de ressaca, avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Eu sofro de ressaca, avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Eu sofro de ressaca, avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Eu sofro de ressaca, avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Eu sofro de ressaca, avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Sofro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou o valor Que o mundo dá Não adianta, passa o tempo que passa Eu tenho certeza que o mundo vai girar E ainda nessa vida você vai me pagar Eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Eu sofro de ressaca, mas não morro de amor É, doutor Rajão Para o Jaifinho, para a Ilô, para a Clarinha Os ricos chamam no Valdeiro Galera do Movilho, sal, álcool Na de Natal e com a gente, cheiro pra vocês É, Tavó Razão Para a Fadinha, é só pra você É, Tavó Razão Já vem montado em seu alazão Só pra de cor, um laço na mão Seu belo chame, me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda a dedicação Que sabe, solta, mas canta pra mim, vai Ao meu vaqueiro Conquistou o meu coração Na pista da paixão Ao meu vaqueiro, meu peão Conquistou o meu coração Na pista da paixão Eu estou sempre onde ele está Corra, corra, maquiagem Corra, maquiagem, jata, qualquer lugar Eu vou seguir no meu peão Seus braços fortes, corra, maquiagem, jata, qualquer lugar O teu calor Em teus braços fortes, corra, maquiagem, jata, qualquer lugar Conquistou o meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão Semana volta eu vivo Semana volta eu vivo, menino Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo chame, me faz cantar No rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ao meu vaqueiro, meu peão Conquistou o meu coração Na pista da paixão Ao meu vaqueiro, meu peão Conquistou o meu coração Na pista da paixão Eu estou sempre onde ele está Com a vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguir no meu peão Seus braços fortes, sua cor Maquiagem, eu quero o teu calor Em teus braços quero estar Ao meu vaqueiro, meu peão Conquistou o meu coração Na pista da paixão Ah, meu vaqueiro, meu peão Conquistou o meu coração Na pista da paixão Teu amor valeu, boy Teu calor valeu, boy Teu você valeu, boy Meu vaqueiro Teu amor valeu, boy Teu calor valeu, boy Teu você valeu, boy Meu vaqueiro Em nome de fontes promoções Meu cavalo é show Meu cavalo é show É show, papai Meu cavalo é show Meu cavalo é show Meu cavalo é show É show, papai Agora Magno de Castro Aquilo velho TV online Biju Solta o meu gala aí Vamos lá Solta o meu gala aí Papai O nome dele é Biju nos teclados Tá curto e confuso Vou cantar do galo O sol na minha cara E o cheiro do gado Olhar pra todo lado Na beira da piscina Varedão ligado E ainda tem gente no clima Na noite não sei O que aconteceu Só sei que a balada ainda tá rolando na fazenda Já que é tudo meu Já que é tudo meu Não vou reclamar Na minha vida sem você do parque zero de problema Acordei tô pronto Pronto pra tomar outra Pronto pra inventar Pronto pra beijar na boca Levanto o copa E chacoalho Gelou meu povo Que é só minha baixença Que de cana eu não vou Pronto pra inventar Pronto pra beijar na boca Levanto o copa E chacoalho Gelou meu povo Que é só minha baixença Que de cana eu não vou Me abaixa essa garçom Que de cana eu não vou Acordei com o fu, com o cantar do galo O sol na minha cara e o cheiro do galo Olhar pra todo lado, na beira da piscina O mar é tão ligado e ainda tem gente no clima Na noite não sei o que aconteceu Só sei que a malada ainda tá rolando na fazenda Já que é tudo meu, não vou reclamar Na minha vida 100% o farro e zero de problema Acordei tô pronto, pronto pra tomar outra Pronto pra inventar, pronto pra beijar na boca Levanto o copa e o chacoalho gelou meu povo Que é só minha abasteça aqui de cana eu não vou Pronto pra tomar outra, pronto pra inventar Pronto pra beijar na boca Levanto o copa e o chacoalho gelou meu povo Que é só minha abasteça aqui de cana eu não vou Pronto pra beijar na boca É fácil, igual a estrela no céu É fácil, é, igual contar a estrela no céu Pra cima, pra cima Pronto pra beijar na boca Pronto pra beijar na boca e o chacoalho gelou meu povo Que é só minha abasteça aqui de cana eu não vou É só minha abasteça aqui de cana eu não vou É, igual contar a estrela no céu Pronto pra beijar na boca e o chacoalho gelou meu povo Pronto pra beijar na boca e o chacoalho gelou meu povo Pronto pra beijar na boca e o chacoalho gelou meu povo Pronto pra beijar na boca e o chacoalho gelou meu povo É, igual contar a estrela no céu Pronto pra beijar na boca e o chacoalho gelou meu povo Pronto pra beijar na boca e o chacoalho gelou meu povo Pronto pra beijar na boca e o chacoalho gelou meu povo Pronto pra beijar na boca e o chacoalho gelou meu povo Eu vou pra posto e errou na boca e o chacoalho gelou meu povo É domingo de manhã Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo Mas aquele você tem ragamundo Só para e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% o anjo perfeito Mas aquele você tem ragamundo Mas aquele você tem ragamundo Só para e elas gostam Eu abro a porta e puxo uma cadeira no jantar A luz de invernos pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estiro da rua Dormir bem meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade do cervejo Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo Os galera do camarão tem aquele abraço Mas aquele você tem ragamundo Mas aquele você tem ragamundo Só para e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% o anjo perfeito É vagabundo É vagabundo Mas aquele você tem ragamundo Só para e elas gostam Segura, beijo Rapaz, pediram uma canção aí Se eu lembrar da letra eu fuste Vai buscar lá no fundo do baú, menino Mano um abraço rapaziada toda aí Galera da Fontes Promoções Ultra Promoções Galera toda aí Equipe Vivendo de Farra Mariano Cerejo Gravando tudo ao vivo Dia 6 de agosto E estaremos em Acarim Meu R.E. Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar E aí Segura aí Existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Fadinha O que importa é nossa alegria Alô Fadinha Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Fadinha O que importa é nossa alegria Metro Swing Galê, papai Vamos, seu menino, o raqueiro Vambora Vambora Bora, Pedro, bora Chorou Não matou na roupa Tô longe um dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra bezer sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Qual é que foi seu dia Uma palavra minha Uma notícia boa Isso passa outra no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que naquele tempo Eu não podia fazer mais por nós Tava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos é compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver A dia O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver A dia O que importa é nossa alegria Equipe Equipe vivendo de farra com mais novos Para Gabriel Porta bem, papai Bora Segura aí Ei, coração marvado Isso é pra quem tá apaixonado De verdade Meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe e não cabe na despensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe e não cabe na despensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira E essa oração E essa oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na despensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na despensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira E essa oração Semana é mais, semana não volta ao vigor Fala no Japão Para perma Eu sinto o cheiro de vaquejada de longe, menino Vamos Vem que vem descendo a representação MW de vaquejada Lembrou no barro, sala de aço é Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote, estala, a mulher pra todo lado E bota o chapéu, tem loura, tem morena Dos olhos, cor de mel E o raqueiro E o raqueiro Vemendo Cavalo selado A mulherada grita Tá aqui bancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o raqueiro Corre dentro da picha Em seu cavalo alazão Quando chegar na pasta Derruba o bolo no chão Se eu raquejada Assim é meio certão E o raqueiro Corre dentro da picha Em seu cavalo alazão Quando chegar na pasta Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meio certão Alô, ali, compadre Cadê o junei? Gordinho tem que estourar Bora, compadre Negócio bom é vaquejada Eu apoio a vaquejada, meu compadre Nossa cultura é o melhor esporte do mundo Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe O chicosta A mulher pra todo lado Me bota o chapéu Peruna tem morena Dos olhos corrimel Loco tô chamando Tá corregado Vaqueiro anda vendo Cavalo selado A mulherada grita Da arquivancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o raqueiro Corre dentro da picha Em seu cavalo alazão Quando chegar na pasta Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Vaqueiro, vaqueiro Corre dentro da picha Em seu cavalo alazão Quando chegar na pasta Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Bora, companheira e velho Prazeres aqui Viver de farra E aqui pega soja e empurrar Ei, dá aquele abraço Bora, companheira e velho Bora, companheira e velho Meu patrão já querendo Entrar na vida do gado E comprou dois cavalos bons Tem vaqueiros pra prato Quando vê ele entrar na picha E na faixa o bolo Então a galera grita Tá meu bom Tá meu bom Entrei lá no forró Arranjei uma morena Descabelo arrepiado Uma manhã já pequena Agarrei na cintura dela E meus olhos ficou já noio Tá querendo então gritar Valeu, amor Valeu, amor Meninos, peço de vocês Eu vou lá pra bicha agora Já peguei o meu escote Já botei minhas fora Vou botar no meu cavalo Buxar um porão Tá querendo então gritar Valeu, amor Valeu, amor Sous-titrage ST' 501 Obrigado gente, obrigado do fundo do coração Que Deus abençoe todos vocês A galera que curte o Mano Volta aí é nós A gente se encontra nas melhores vaquejadas do Brasil Vamos pra Carinha, BRN, Prédio Santo, meu Ceará Serrinha na minha Bahia Aê compadre, vem mais, João Pessoa Obrigado minha Marçal, porroza Eu quero ouvir E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Não dá limão, obrigado do parceiro Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Eu vou cantar pra vocês ali Obrigado, obrigado, currais Obrigado minha rapazeira, parça É da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na banhada eu sou carrasco Na cama eu sou brumel O whisky, Red Bull e o bolso Cheguei inteiro Galera, fica doida na balada do vaqueiro Obrigado! Vocês vão ficar com o forró pegado Obrigado meu povo! Obrigado meu Deus! Já são! Obrigado meu povo! Du 탄ice! Legenda por Sônia Ruberti